Oi, hoje nós vamos ver e ouvir o livro dos sorrisos, com o texto de Antônio Silvio de Araújo e ilustrações de Breno Macedo. O sorriso de Estela mal se revela, o sorriso da Luísa é leve como a brisa, o sorriso de Pento é um sorriso para dentro, o sorriso de Serafim é um riso assim, assim. O sorriso do Romão mostra bem o dentão, o sorriso de Cora é um riso que demora, o sorriso de Clarissa é um riso que aterriza, o sorriso de Raquel é doce como mel. O sorriso de João é aquela explosão, o sorriso do Roberto é um riso bem aberto, o sorriso do Magela é um riso banguela, o sorriso do Carlito é um pouco aflito. O sorriso de Isidério é aquele mistério, o sorriso do Raimundo é um gemido profundo, o sorriso da Gigi não está no gibi, o sorriso do Marcelo é um riso amarelo, o sorriso de Elizabeth é um riso que promete, O sorriso do Andrade é um riso pela metade, e este poema ele nunca acaba, pois nomes existem demais, cabe a você continuar, novos sorrisos com carinho rimar, com outros nomes mais. Vitória, 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 acabou a história, espero vocês aqui de novo para ouvir outras histórias.